Olá, pessoal, eu sou a Kika e eu tô com a sensação de que eu só venho aqui pra falar mal da Blizzard. É, a situação tá complicada, né? Aconteceram algumas coisas aí nas últimas semanas, tô um pouco atrasada pra falar sobre elas, eu confesso, mas ainda assim eu quero falar, tem algumas coisas que eu quero discutir com vocês sobre os assuntos mais recentes. E se você tá aqui nesse vídeo, acho que você quer ouvir o que eu tenho pra dizer, então muito obrigada por isso. Vamos começar então com a notícia da BlizzCon, que saiu no mês passado, né? A BlizzConline, que teve a sua primeira edição no formato BlizzConline esse ano, em fevereiro, estava confirmada pra acontecer em fevereiro de 2022, eu confesso que eu nem me lembrava disso, mas ela foi cancelada. A Blizzard disse que não vai fazer o evento, e assim, a justificativa dela, pra mim faz sentido, podem achar que eu tô passando pano, sei lá o quê, eu tô sentindo que vai rolar vários dias nesse vídeo, mas eu acho que faz sentido, assim, ela diz que, ela sente que a energia das equipes, é melhor eles focar a energia deles no desenvolvimento dos jogos, do que em preparar um evento como a BlizzCon, porque se você parar pra pensar, tudo bem, esses eventos são, sei lá, três dias, né? Dois dias de evento da BlizzCon, mas o trabalho do pessoal lá não é só nesses dois dias, eles têm que preparar material pra ir pro evento, né? Muitas vezes, pelo menos quando era presencial, tinha demo de jogo que eles tinham que preparar, a demo desse jogo. Então, assim, tem um trabalho extenso, né? Eu lembro até, um pouco puxando pra E3, em 2020, que não teve E3, eu lembro de ter visto no Twitter muitos devs aliviados que não tinham E3, porque é um trabalho extra, assim, é um momento que realmente usa, né? Os devs têm que preparar coisa pro evento, então a Blizzard decidiu não fazer essa BlizzCon online em 2022. E uma coisa que eu quero chamar atenção aqui é que essa não é a primeira vez que a Blizzard não faz uma BlizzCon, ela pulou a BlizzCon de 2012, eu lembro muito bem quando isso rolou, e a justificativa foi a mesma, que, assim, a gente precisa usar o tempo pra desenvolver os jogos, a gente não pode, nesse ano não dá pra gente se dar ao luxo, a gente despender energia com o evento, então a gente vai focar em desenvolver os jogos. Também pode ter um lado de, tipo, pô, a gente não tem nada pra mostrar, né? Imagino que também tenha esse lado, a gente não tem nada novo pra mostrar, vou falar sobre isso um pouquinho quando a gente for falar da parte de reimaginar o evento, que foi o que eles comentaram também. Então, assim, é como... Assim, não teve em 2012, também não teve em 2006 a BlizzCon, mas em 2006 faz tempo, né? Foi a segunda edição, seria a segunda edição, né? Do evento não teve. Então, assim, quando eu vi essa notícia de não ter a BlizzCon, eu não achei muito apocalíptico, sabe? Como muita gente viu. Eu entendo que pela situação atual da empresa, tudo que tá acontecendo, né? Encrenca toda, tem vídeo aqui no meu canal falando e tal, por causa de tudo isso eu entendo que a gente veja isso como uma coisa mais grave, mas honestamente essa parte da BlizzCon eu não vejo como tão apocalíptica assim eles pularem a BlizzCon esse ano. Querem focar no desenvolvimento, talvez não tenham nada pra mostrar e eu acho que tá tudo bem nesse sentido. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, é isso. Não vai ter BlizzConline. Eles disseram que ainda assim a gente pode esperar, sim, anúncios pontuais dos jogos. Não quer dizer que eles não vão ter absolutamente nada pra falar no ano que vem, mesmo porque eles estão mantendo ali as atualizações, pelo menos do Diablo 4, né? Tem as atualizações trimestrais do jogo, que mesmo com mudança de liderança continuaram acontecendo. Inclusive, eu achei isso bem legal deles terem mantido o normal, né? Pra dar uma sensação melhor pra gente público. Mas enfim, então eles falaram que vai continuar tendo atualização sobre os jogos. Não quer dizer que eles vão ficar em silêncio em 2022 todo, né? Vai ter alguma coisa. E uma outra coisa que eles falaram no comunicado, falando que não ia a BlizzConline no que vem, foi sobre reimaginar o evento, né? Eles falaram que também vão aproveitar esse tempo pra reimaginar o que é a BlizzCon. Vou usar a minha cola aqui. Eles falaram que... Eles falaram assim, a primeira BlizzCon aconteceu 16 anos atrás. E muita coisa mudou desde então, né? Mas, notavelmente, as várias formas com que os jogadores e comunidades podem se unir e sentir que fazem parte de algo maior. E a BlizzCon é um evento que eu gosto muito. Eu já tive a oportunidade e privilégio de duas vezes na BlizzCon. Eu fui em 2013 e em 2016. Em 2016 eu fui convidada pela Blizzard, inclusive. Eu tenho vídeos aqui no meu canal dessas duas vezes que eu fui. Em evento. Em 2013 eu fui mais a turismo, assim, apesar da Blizzard ter me dado o convite. Eu banquei todo o resto, né? Até meu marido foi comigo, ele comprou ingresso normal e tal. Então eu fui bem turista, assim. Querei conteúdo e tal, mas fui bem de boa mesmo, porque eu não fazia ideia como cobrir um evento naquela época. Em 2016 eu já fui junto com a Blizzard. A Blizzard já foi um clima diferente, mas, assim, a BlizzCon eu sinto que ela é um evento muito diferente pra quem está lá e pra quem tá vendo de casa. Porque pra quem tá vendo de casa, parece que a BlizzCon é aquela apresentação inicial de uma hora que eles fazem, né? Aquela apresentação inicial. E pra mim, a BlizzCon, na verdade, aquilo é a menor parte da BlizzCon. Porque a BlizzCon é muito celebração de fã, sabe? Tem muita coisa pra celebrar, pra celebrar a comunidade, pra celebrar os fãs. E eu sempre gostei muito disso no evento. Pra mim, nunca foi um evento para anunciar coisas, sabe? Nunca foi esse o grande atrativo do evento. Nossa, vai ter anúncio. Mas ele foi ganhando um pouco isso nos últimos anos, né? De a gente esperar grandes anúncios vindo do evento, naquela apresentação inicial e tudo mais. E por mais que o evento presencialmente seja incrível, mesmo que não sejam coisas novas, eu adoro, assim. Tem muito painel que você tem a oportunidade de ouvir os devs contando do processo deles, de uma forma que você não teria em nenhuma outra oportunidade. Em 2016, eu fui em um painel, que eu sempre falo dele porque foi incrível e foi uma surpresa. Eu fui num painel que era sobre, assim, ah, vamos relembrar o relacionamento do Jim Raynor e da Sarah Carragher, que são os personagens de StarCraft II. Se não é o meu casal favorito dos games, é um dos meus casais favoritos dos games. E eu fui lá e quando eu vi, estava a Trisha Helfer no palco. E a Trisha Helfer é a number 6 do Battlestar Galactica. Ela também faz a voz da... Esqueci o nome da robô do Best Effect. Enfim, estou me desviando aqui, mas foi incrível. Eu quero dizer assim, tem muitas experiências incríveis dentro da BlizzCon. E que, para quem está lá, é um evento muito diferente a experiência que você tem com a BlizzCon. E eu sinto que, para quem está de fora, que é a maioria das pessoas, não é mesmo? Acabou virando um evento que, se não tem anúncio, ele acaba ficando meio xoxo, né? Então, acho interessante eles pensarem nisso de reimaginar um pouco o evento, né? O que ele realmente significa, para que está fazendo BlizzCon todo ano e como fazer ela ser mais proveitosa para todo mundo, né? Porque também não é justo ela ser incrível só para quem está lá, porque quase ninguém consegue ir lá. Não só porque, né? Assim, é físico, né? É um país específico. Se você está fora do país, é difícil de ir. E também, assim, ingresso é super limitado. É uma loucura de conseguir comprar. Então, mesmo quem mora do lado, mora na cidade do evento, também não é garantido que consegue ir, entendeu? Também não é tão acessível por causa disso. Então, acho interessante eles estarem pensando em reimaginar o evento, sim. Mas espero que, de alguma forma, eu espero que eles consigam trazer essa sensação de celebração para fãs, para quem está fora do evento também. E não só para quem está lá dentro. É isso que eu acho que seria legal se eles conseguissem fazer. Bom, outra coisa que aconteceu aí nas últimas semanas. No dia 2 de novembro, eles tiveram um... Aquele evento que eles fazem com investidores, né? Trimestral, para falar dos resultados, números e tudo mais. E lá, eles falaram sobre... E agora eu vou fazer aspas aqui. Adiamento de Overwatch 2 e Diablo 4. E no dia que isso aconteceu, eu fiquei muito confusa. Eu estou falando disso. Eu não me acusava de estar passando pano para a Blizzard nesse vídeo. Eu fiquei muito confusa, porque todo lugar, assim, os sites lá fora, aqui no Brasil, falando Overwatch 2 e Diablo 4 adiados. E eu fiquei assim, tipo, adiado como? Não tinha data. Tipo, para nós jogadores, o que isso quer dizer? O que que quer dizer que o jogo foi adiado? Entendeu? O que que quer dizer isso para nós jogadores? Nunca teve data. Até estou batendo aqui. Nunca teve data. Eu achei super curioso. Mas eu entendo, assim, gente. Hoje eu trabalhei em site. Eu entendo que você tem que colocar o título que chama atenção. Entendeu? Porque não é mentira. Mas tem que botar o título que chama atenção. Eu entendo. Não estou culpando ninguém, não. Eu faria a mesma coisa. Se eu fosse colocar vídeo no YouTube ali no título, eu colocaria adiado. É a mesma coisa. Mas eu achei curioso. Isso. Bom, como eu falei, foi numa reunião de investidores, né? Aí eles falam, né? De tudo e tal. E aí eles falaram que... Eu vou até também, de novo, olhar a minha cola aqui. Que eles falaram que... Eles falaram assim. Enquanto a gente ainda planeja entregar uma quantidade de conteúdo substancial da Blizzard no ano que vem. A gente agora está planejando um lançamento mais tardio, né? Para Overwatch 2 e Diablo 4 do que a gente tinha originalmente planejado, né? Tinha imaginado originalmente. Agora vai ser mais tarde. O que era planejado originalmente? Ninguém sabe, não é mesmo? Então é isso. Deu... Eles não citaram, assim, dois... Eles não... Assim, fica implícito que não rola em 2022. Né? Esses dois jogos. Eu acho que fica implícito porque eles falam aqui, né? A gente ainda vai estar planejando coisa para o ano que vem. Mas esses dois jogos vão sair mais tarde do que a gente imaginou. Então pela frase, né? Apesar de eles não terem dito Overwatch 2 e Diablo 4 não saem em 2022. Acho que fica subentendido nessa frase. Porque eles também falaram da parte financeira, né? Que eles comentaram que essa decisão vai mexer com a parte financeira que a gente tinha... A nossa expectativa financeira para o ano que vem. Mas a gente está confiante que essa é a melhor decisão e tudo mais. E, assim, a justificativa foi que, assim, eles falaram... Eles comentaram da parte da nova liderança, mas no sentido de, assim, olha, a gente... A liderança mudou. Tanto a liderança do estúdio quanto, pelo menos no caso do Diablo 4, a liderança do jogo também, né? O diretor Luiz Barriga saiu. Eu comentei isso no vídeo mais recente de Diablo 4. Vou deixar o card para quem quiser ver. O diretor mudou, né? Saiu o Luiz Barriga, mas a gente já tem um diretor novo. Ele foi apresentado naquela atualização trimestral e tal. Então eles falaram assim, ó... Teve uma liderança nova e... E essa liderança nova olhou para esses jogos com uma visão mais fresca. Eu acho que ele usou isso. Fresh eyes. Ele usou a expressão. E... Com esses novos, né? Com essas novas pessoas olhando, eles entenderam que não, gente. É melhor dar mais tempo. A gente precisa de mais tempo. Tanto para desenvolver, quanto também para crescer a equipe. Para sustentar o jogo depois do lançamento. Então essa foi a justificativa. Teve a ver com a liderança nova, mas segundo a Blizzard não. Porque assim, nossa, ficou mó confuso. Porque a liderança nova trocou. A gente perdeu ritmo com isso. Então atrasou. Falaram que é porque essa liderança trouxe uma visão nova para o projeto. E deu esse tempo a mais para os dois jogos. Tanto Diablo 4 quanto Overwatch 2. Falando um pouco mais de Diablo 4. Que é o jogo que eu acompanho mais de perto. Eu, honestamente... Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo. Mas eu acho que eu já respondi pessoas em comentários. Para mim, Diablo 4 sair em 2022 seria lucro. Eu ia ficar positivamente surpresa se ele saísse em 2020. Eu falei 2024? Ou eu falei Diablo 4? Sei lá. Eu ia ficar positivamente surpresa se ele saísse em 2022. Eu não estava contando com isso. Então... Então assim, eu não sei se eu fiquei muito chocada com essa notícia. Sabe assim? Porque eu já não... Assim, se ele viesse em 2022 eu já ia ficar surpresa. Ele não vai vir. Era meio que o que eu achava que ia acontecer mesmo. Porque a Blizzard, o jogo foi anunciado em 2019. E logo depois do anúncio, eles começaram a fazer as atualizações trimestrais de Diablo. Então a cada 3 meses eles falam sobre alguma coisa. Inclusive muita coisa mudou. Teve coisas que eles falaram de um jeito. Alguns meses depois falaram. A gente desistiu daquilo ali. Está fazendo outra coisa. E eles deixaram muito claro que eles estão mostrando isso para a gente num estágio muito... Muito inicial. Muito mais inicial do que normalmente eles fariam. Não quer dizer necessariamente que está no estágio inicial. Mas é mais inicial do que normalmente eles compartilhariam com a gente. Então talvez a gente está tendo detalhes do jogo antes do que a gente normalmente tem de jogos da Blizzard. Então pode estar dando a impressão de que o jogo ia sair antes do que ele realmente sairia. Não sei. Eu confesso. Acho que eu não cheguei a conversar sobre isso na atualização trimestral. Mas eu gostei que eles mantiveram a atualização trimestral. Que já apresentaram o diretor novo. Assim, vamos continuar no ritmo normal. Nosso calendário normal. Porque isso eu confesso que me deu uma certa tranquilidade em relação ao Diablo 4. Eu acho que se eles tivessem pulado essa atualização trimestral ou não falado sobre o novo diretor, ia parecer mesmo que a coisa estava patinando. Mas não sei se eles fingiram muito bem e eu caí na conversa. Mas pareceu para mim que as coisas estão andando. Que assim, que o desenvolvimento de Diablo 4 não ficou tão prejudicado pela mudança de liderança e tudo o que aconteceu dentro da Blizzard. Eu comprei a explicação, a justificativa deles que eles deram para os investidores. Pode ser que eu seja inocente e que estou passando pano. Pode ser, gente. Existe essa possibilidade. Mas estou sendo honesta aqui com vocês. Por que eu comprei essa explicação que eles deram nessa reunião com investidores. E aí a outra questão é o Overwatch 2. Eu confesso que eu não estou muito por dentro do que está rolando com o Overwatch 2. Eu sei que eles aproveitaram as finais da Overwatch League para falar um pouco mais sobre o jogo. Eu já dei rage com esse jogo em TV aberta, rede nacional, entendeu? Quando eu estava lá na loading. Teve um episódio que eu falei... É um episódio, ó. Teve um programa que eu falei é hoje. É hoje o meu momento de falar mal de Overwatch 2. Eu tenho muitos problemas com esse jogo. Já falei em vídeo aqui no YouTube também. Um que eu fiz... É acho que em 2019 ainda. Falando sobre a Blizzard e tal. Eu acho um absurdo eles estarem fazendo... Enquanto estão fazendo o Overwatch 2. Deixar o Overwatch parado. Existe uma liga de esportes desse jogo. Existe um cenário competitivo desse jogo. As pessoas compraram vagas milionárias, literalmente, na franquia do Overwatch League. E você manter... E assim, Overwatch League... A Overwatch League... Se realmente Overwatch 2 não vai sair em 2022, é o que tudo indica, né? Vai ter mais um ano de Overwatch League sem novidade nenhuma em Overwatch. Isso é péssimo para o cenário competitivo. Eu não sei onde a Blizzard estava com a cabeça. Quando achou que era uma boa ideia segurar o jogo por tantos anos para fazer o Overwatch 2. Quer fazer um Overwatch 2 que é absolutamente desnecessário? Tipo... O que eles estão fazendo em Overwatch 2, tirando o modo história, que poderia ser uma expansão. Tirando o modo história, é... O que eles estão fazendo com Overwatch 2 é o tipo de coisa que qualquer outro jogo do mesmo estilo, multiplayer, como serviço, que tem competitivo, faz com uma atualização. Certo? Ele não deixa o jogo atual parado para fazer outro. Tipo... A Riot refez o Summoner Zwift inteiro e ela não lançou o League of Legends 2 para isso. E a gente continuou tendo coisa nova no League of Legends, entendeu? Ninguém ficou parado esperando sair o Summoner Zwift sem nada acontecer no jogo. Modo de jogo novo... Eles adicionam o modo de jogo novo e não tem que ficar parado o jogo por três anos, entendeu? Mas enfim... Quer fazer o Overwatch 2? Faz o Overwatch 2, mas não me deixa o Overwatch parado. Tem uma liga competitiva disso, entendeu? Tem uma liga competitiva. Mas eu não vou aqui dar rage em Overwatch 2 de novo, porque eu já fiz isso muito na minha vida. Mas Overwatch 2 é um assunto que me deixa irritada. Então assim, eu acho muito mais grave... Muito mais grave Overwatch 2 do que Diablo 4, porque... Sei lá, gente... É um absurdo Overwatch 2 ter saído até agora e não ter nem data. É... É... Outra coisa que também apareceu nesse relatório de investidores e depois teve um post na Blizzard e tal foi a saída da Jen O'Neill. Resumindo bem rapidamente aqui... Jay Allen Brack, que era o presidente da Blizzard, saiu da empresa depois dos escândalos. É... Demorou um pouco pra ele sair depois de tudo que aconteceu. Eu acho que a resposta tinha que ter sido mais rápida. Mas enfim... Ele saiu, não quer dizer que a culpa foi dele, que meu Deus, tudo era culpa dele. Não, ele era o presidente. Ser o presidente tem ônus e tem bônus, né? O ônus é que quando precisam da cabeça de alguém, como foi naquele caso que precisava da cabeça de alguém, um caso tão grave quanto aquele, é a cabeça do presidente que roda. Foi... Rola, né? Roda, enfim. Foi o que aconteceu. Então, ele saiu e a Blizzard começou a ser gerida por dois co-líderes, né? O Mike Ibarra e a Jen O'Neill. A Jen O'Neill veio da Vicarius Vision. Ela já era diretora, se eu não me engano, de desenvolvimento dentro da Blizzard. O Mike Ibarra cuidava da parte de tecnologia, Battle.net e tal. Então, os dois ficaram como co-líderes. E no dia 2 de novembro, quando teve essa reunião de investidores, a Jen O'Neill fez um post no site da Blizzard falando que ela não... Ela estava saindo do cargo de co-líder naquele momento e ela ia para outro cargo e no fim do ano ela sairia da Blizzard como um todo. Eu, quando vi essa notícia, assim, só a manchete, assim, tipo, Jen O'Neill deixa a Blizzard, eu falei, meu Deus do céu, essa empresa não pode ter um mês de descanso. Não pode. Não está permitido ter um mês de descanso. Tem que ter alguma coisa para o dólar. Mas aí eu fui ler o que aconteceu e eu... Eu vi muito sentido no... No que ela escreveu na carta, sabe? De novo, pode ser eu simplesmente passando pano para a Blizzard, mas é sério, eu vi sentido. Vou explicar para vocês o que... Como é que foi o papo dela, né? A carta dela. Ela falou que na carta, né? Ela falou que ela e o Mike Barra, né? Começaram a planejar o que fazer para mudar a Blizzard, tornar a Blizzard um lugar mais inclusivo. Não sei o que. Tudo, né? Tudo relacionado ao processo e tudo mais, né? Questão de diversidade, inclusão, respeito com minorias e tudo mais. E aí ela falou que... Conversou com muita gente e tal. E pelo que a carta dá a entender, ela sentiu que ela queria colaborar com diversidade e inclusão na indústria como um todo e não só mais dentro da Blizzard. Então tem uma parte que ela fala aqui, né? Que ela não está saindo da empresa, saindo do cargo de líder e futuramente saindo da empresa no final do ano porque ela não tem esperança na Blizzard. Ela falou que é bem o oposto. Eu estou lendo aqui, tá? Fazendo a tradução rápida aqui. Eu me inspirei pela paixão de todo mundo aqui que está trabalhando com o objetivo de ter uma mudança significativa e douradora, tipo, de coração. As pessoas querem realmente essa mudança de coração. Essa energia me inspirou a sair, né? De sair, dar um passo para trás e explorar como eu posso fazer mais para ter jogos e para ter a intersecção de jogos e diversidade. E espero poder fazer um impacto maior na indústria que vai beneficiar também, vai beneficiar tanto a Blizzard quanto outros estúdios. Então foi essa a motivação dela. Ela falou que ela se inspirou e quis fazer essa mudança não só dentro da Blizzard, mas na indústria como um todo. E junto com isso ela é um membro do Women in Games International, que é uma associação, uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres a entrarem na indústria de games. Teve até um evento deles ontem, do que eu estou gravando isso, que eu até participei, foi bem interessante, assim. E aí ela falou que junto com a Activision Blizzard, eles estão apoiando essa decisão dela, né? Activision Blizzard, e ofereceram um milhão de dólares de doação para a Women in Games International. E aí agora ela saiu da posição de líder, e uma das coisas que ela vai fazer lá dentro da Blizzard até o final do ano é justamente coordenar a Blizzard com a Women in Games, como utilizar esse dinheiro, esse investimento... Não é investimento, né? Essa doação, essa palavra. Essa doação que a Blizzard está fazendo para a Women in Games, ela vai coordenar o uso desse dinheiro e tudo mais. E aí ela encerra a carta, né? Falando que ela quis falar pessoalmente, né? Entre aspas, essa... Dar essa notícia pessoalmente para a comunidade da Blizzard, que ela quer que a gente saiba que ela acredita muito no Mike e no resto da liderança da Blizzard, tanto em termos de cultura e em termos de games. Acho que em termos de cultura é justamente de mudar essa cultura, né? Que a gente viu, né? Do processo e tudo mais. Ela falou que os melhores dias da Blizzard estão para chegar, ela falou que acredita muito nisso. E ela também espera que essa carta, né? Que ela escreveu, ajude a gente a pensar o que a gente pode fazer para fazer todo mundo à nossa volta, né? Não importa o gênero, raça ou identidade. O que a gente pode fazer para... O que a gente consegue fazer para que todas essas pessoas se sintam acolhidas, confortáveis e livres para serem elas mesmas. E aí ela encerra agradecendo o apoio da comunidade nesses tempos difíceis e também a todo o corpo de funcionários da própria Blizzard. Então assim, quando eu vi essa... Quando eu li a carta dela, né? Passando um passo além da manchete, lendo a carta dela, eu achei que na real faz muito sentido o que ela falou. Assim, eu... Eu... Né? Não é aquelas... Aquelas... Aquelas comunicações... Aqueles comunicados de saída, assim, protocolares, né? O Mika que usa essa palavra, eu acho incrível. Protocolar, porque é isso mesmo. Quando o Jay Allen Brack saiu da presidência, foi uma comunicação protocolar. Ah, está buscando novos desafios. Sentiu que já fez tudo o que dava para a Blizzard. Estou falando assim, né? De genérico. Eu não lembro exatamente o que estava na carta. Mas eu lembro que eram uns termos, assim, bem protocolar, entendeu? Para não falar, sabe? Assim... E o dela, não. O dela teve um tom muito diferente, assim. Um objetivo muito claro de por que ela está saindo. Não é para buscar novos desafios de forma genérica. É porque ela começou a fazer esse trabalho lá dentro e ela sentiu que ela queria fazer esse trabalho para a indústria toda. Ela disse que ainda não sabe como ela vai fazer isso. Ela não sabe como ela vai botar em prática isso que ela está querendo. Mas esse é o objetivo dela. É por isso que ela está saindo da Blizzard. para poder fazer algo pela indústria como um todo. Achei legal. Vou ser honesta com vocês. Achei legal esse passo, assim. E acreditei nela, assim. Que é por isso que ela está saindo. E não porque ela acha que... Tipo, chega esse lugar. Talvez tudo mais. Não sei. Eu acreditei no que ela falou. E agora a gente não sabe se, pelo menos onde eu vi, se vai ficar mesmo só o Mike Barra na liderança. Se vão trazer outra pessoa de desenvolvimento, como era ela, né? Que eram os dois líderes. Um voltado mais para desenvolvimento, outro mais para tecnologia. Mas pelo tom da carta parece que vai ficar só o Mike Barra mesmo, assim. Porque ela falou que também vai trabalhar com ele, né? Nesse período que ela vai ainda estar na Blizzard, mas já se preparando para sair. Ela vai também coordenar com ele, né? A liderança, passar o que precisa. E coordenar com esse negócio do Women in Games International, aí dessa doação. Então eu acredito que fique só o Mike Barra mesmo como líder da Blizzard. E foi isso que aconteceu nas últimas semanas, em relação à Blizzard, né? Teve a cancelamento da BlizzCon. Teve o adiamento de Diablo 4 de Overwatch 2. E teve a saída da Jane O'Neill. Que a saída da Jane O'Neill, acho que é bem importante a gente falar que dando um passo, além da manchete, eu acho que tem um impacto diferente do que a gente acha que tem quando a gente bate o olho, assim, né? Então, quando eu li, eu falei, tá. Não é tão apocalíptico assim. E aí, o que vocês acharam dessas coisas que aconteceram aí com a Blizzard? Quais sentimentos vocês tiveram quando viram as notícias? Se vocês foram mais a fundo, né? Para ler, assim, a fundo. Se ficaram ali no Twitter. Eu, gente, eu também faço isso, tá? Tipo, às vezes eu também olho uma notícia, vejo a manchete ali no Twitter. E bola para frente, entendeu? E tiro a minha conclusão por ali. Eu faço isso também. Não vou fazer vídeo com isso, né? Claro, quando eu faço vídeo, quando eu vou falar sobre. A gente pesquisa mais. Mas vida pessoal, assim, eu também faço isso. Não tem problema não, gente. Acontece. Por isso que eu estou aqui para fazer o vídeo mais profundo para vocês. Certo? Então, deixem um comentário. Contem aí o que vocês acharam de tudo isso. Muito obrigada quem chegou até aqui. Se você chegou até aqui, considera deixar o gostei no vídeo. E também se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Beleza? Um beijo para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.